Oi meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu vim gravar a tag meu cabelo, a Joyce do meu diário crespo me tagueou, já tem um bom tempo, mas eu falei pra ela que ia demorar a responder, então eu acho que eu tô perdoada, mas aqui estou eu pra responder, então Joyce, obrigada por ter me tagueado e vamos lá pras perguntinhas. Qual o seu tipo de cabelo? Olhoso, misto, seco ou normal? Meu cabelo é seco, como todo cabelo crespo, cachado, então seco. Defina basicamente como é seu cabelo natural, crespo, ondulado, liso, fino, grosso, armado, volumoso, pesado, ralinho. Meu cabelo é crespo e armado, eu acho que ele é ralo também, porque eu acho ele tão pouquinho, mas ainda bem que ele é armado, porque aí nem parece que eu tenho pouco cabelo. Qual a cor natural? A cor natural do meu cabelo é esta aqui mesmo, é um castanho escuro, então desde que eu parei de relaxar o cabelo, eu não pintei mais, então é essa cor natural dele. Tá totalmente natural. Você tem algum tipo de química nos cabelos? Como eu acabei de responder na outra pergunta, ele tá totalmente natural, então nada de química, nada de tinta, então ele tá totalmente natural. E eu tô amando ele hoje, porque ele tá super armado. O que você mais gosta nos seus cabelos? Eu acho que não tem, assim, o que eu mais gosto, eu acho que é o volume, não vou dizer o que é o volume, mas eu gosto dele, todinho. Ah, eu adoro, então, sou totalmente suspeita. Se como mágica pudesse fazer alguma modificação neles, o que seria? Eu acredito que eu não mudaria nada, eu tô bem satisfeita com o meu cabelo nesses últimos tempos. Pode ser que eu não mudaria, mas pode ser que, deixa eu ver, a porosidade. Tipo, essa parte aqui é mais porosa, mas eu não sei, eu gosto dele mesmo assim. E eu não sei se eu mudaria, porque essa parte aqui é mais porosa, ele é mais cachadinho, então eu gosto. Eu não sei, não sei. Está planejando alguma mudança? Cortar, alongar, colorir, alisar e etc? Eu tava querendo pintar as pontas, deixar ele com californianas ou ombre hair, alguma coisa assim. Mas eu acho que eu não sei se eu pinto, se eu não pinto. Tava meio na dúvida. A minha intenção era pintar as pontas, passar alguns dias com ele pintado e depois cortar. Cortar novamente. Mas dessa vez eu queria cortar ele mais curto e voltar a ficar com black power. Então, provavelmente ele ficaria... Tava tentando cortar mais ou menos isso aqui. Que aí ele encolhe e já fica um black. Mas é isso. Eu ainda não sei se eu pinto, se eu corto. Mas eu acho que eu tô mais pra cortar do que vai pintar. Eu tô doida pra cortar o cabelo, mas tô criando coragem. Como eu já disse pra vocês, sou meio doida, né? Eu não consigo mais ter cabelo comprido, mas eu também não gosto de cortar o cabelo. Então, meio confuso isso. Mas eu tô doida pra cortar, mas ainda não criei coragem. Eu não gosto muito de salão. É o meu que fujo. Então, não sei. Vou deixar nele aqui por enquanto, até criar coragem. E se eu criar coragem, vocês vão me ver de black power. Você acha que existem cabelos naturalmente lindos? Ou acredita que é possível exibir cabelos bonitos sem algum cuidado especial? Eu acredito sim. E qualquer cabelo precisa de uma hidratação, uma nutrição, uma reconstrução. Então, sempre vai precisar de alguma coisa, mas tem como se você ter o cabelo naturalmente lindo. E sem ser modesta, eu acho que meu cabelo é um deles. E você também aqui no YouTube, você pode ver um monte de cabelo natural que é lindo naturalmente também. E não só no YouTube, como na internet aqui, ou então na rua, você pode ver um monte de cabelo naturalmente lindo. Então, pode sim. Gosta de cuidar dos seus cabelos sozinha ou prefere deixá-los nas mãos de profissionais desqualificados? Eu prefiro cuidar dele sozinha. Pra quem já me acompanha, sabe que eu não gosto muito de salão, então prefiro fazer todos os cuidados em casa. A única coisa que eu faço no salão mesmo é cortar. Então, tem muitos, muitos anos que eu não vou no salão pra poder dar uma hidratada nele. Tipo, uns oito anos, então sempre eu faço os tratamentos em casa. Sem vergonhamente, porque nem toda semana eu hidrato como eu deveria. Então, eu acabo fazendo todos os meus tratamentos em casa. Já teve alguma decepção ou se arrependeu de algo que fez ou fizera em seus cabelos? Já me decepcionei sim e acho que a maioria das minhas decepções foram com cortes. E uma das coisas que eu me arrependi foi ter cortado meu cabelo sozinha. Eu tava no banho e tava meio torto o cabelo, não sei o que, porque ele cresce desigual, né? Então, eu puxei ele aqui e cortei. Não ficou bom. Não ficou bom, não. Ainda bem que eu não puxei pra frente, né? Só puxei pra cima e cortei. Então, não ficou legal e não gostei. Ah, não sei quantas vezes, não. Mas foi mais de uma que eu fui em um salão que eu sabia que a cabeleireira não ia saber cortar meu cabelo. Mas eu fui. Porque vai que ela sabe, né? Eu chegava e explicava mais ou menos como era o corte. Ah, não sei. Cortava, ficava errado. E eu tinha que ir em outro salão pra poder cortar o cabelo novamente, pra acertar o corte. Sabe aquele barato que sai caro? Exatamente. Às vezes eu queria pagar um pouco mais barato, né? Pra ver. Não, quem sabe não consegue aqui cortar. E nunca deu certo. Eu sempre tive que ir em outro salão. Então, eu aprendi a parar de ser murrinha em questão de cortar cabelo. Porque é sempre bom pagar um pouquinho mais. Mas pelo menos você não vai ter a dor de cabeça de cortar errado e depois ter que recortar. Já descobriu algum truque, técnica ou produto que deixa o seu cabelo melhor e não costuma abrir mão? Acho que truque não tem, mas geralmente eu lavo meu cabelo só uma vez. Então eu começo da raiz e o resto do shampoo eu vou puxando pras pontas. E eu aprendi isso com a Fabiana, do Beleza de Preta. Outra coisa é passar óleo. Que eu aprendi com a Rosângela, passar óleo no cabelo, né? Que também ajuda sempre. E passar o creme e ir luvando, né? Na hora de finalizar. Eu acho que essas são as dicas, mas não são truques. E eu acho que é isso. Cabelo inspirador, cite uma ou mais famosas que você se identifica em relação aos cabelos. Não teria como escolher alguém específico, mas... Gente, quando você vai em um desses encontros dos grupos de cabelo, igual foi o encrespa, o último encrespa, eu fiquei babando. Um cabelo mais lindo do que o outro. E eu acho que não tem inspiração melhor do que você olhar, poder tocar, sabe? Não tinha nenhum cacho igual, assim. Não tinha parecido, claro. E um mais lindo que o outro, macio e tudo. Então se você quer se inspirar, vá em algum desses encontros aí de crespas cacheadas. No encrespa, que vai ter agora só em novembro. Mas vá que você vai ficar louca. Então eu vou dizer que a minha inspiração foram as meninas que foram no encrespa. Um cabelo mais lindo que eu, sabe? Eu olhei de perto, assim. É lindo. Lindo, 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 lindo. Então foi essa tag de hoje. Caso você tenha alguma dica de tag, de vídeo, de vlog, alguma coisa assim, pode deixar aqui embaixo nos comentários pra mim. Então se vocês tiverem gostado desse vídeo, pode me dar um joinha. Se inscreve aqui no canal, caso você não seja inscrito, pra receber todas as atualizações. Me segue também lá no Instagram, arroba Beatriz Andrade 86. Os endereços vão estar todos aqui embaixo. E no Instagram, geralmente eu posto alguma fotinha, alguma coisa assim. E pra quem me segue lá, já viu que eu estava voltando a gravar vídeos. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau!